Olá, neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Raj descobre que Nihaj é filho do Bahruan. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela, ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, vamos ao vídeo. Após Raj ver a Maya conversando com o Bahruan, Raj chega em casa e diz, Maya, eu vi antes você com aquele Dalit, eu vi, agora eu entendo tudo. Maya começa a chorar, Maya fica super nervosa e diz, eu queria contar, eu sempre quis contar. Maya, chora e diz, eu nunca falei nada por medo de perder você. medo e o Raj diz, então Maya, me conte, conte Maya, conte tudo. Maya diz, eu nunca quis te enganar, marido, nunca. Maya chorando, diz, aquela noite que eu liguei para você, que eu contei para você que não era mais pura, Maya, eu queria contar tudo, eu queria, mas eu senti medo, medo. Eu não tive coragem de dizer toda a verdade. E o Raj diz, meia, verdade é uma verdade inteira, você teve a chance de ir até o fim contar tudo. Eu dei todas as chances, eu contei a você que não importava que você não era mais virgem. Maya, eu falei para você, eu te dei todas as chances. Mas era ele, Maya, um Dalit. E a Maya chora e diz, eu não sabia, eu não sabia que ele era um Dalit. E quando eu soube, Raj, quando eu soube já era tarde demais. Eu já estava apaixonada por ele quando eu descobri. E o amor não é assim como um aparelho que desliga quando tira da tomada. O Raj diz, eu sei, porque eu também amava a Duda quando eu casei com você. Você acha que foi fácil para mim, Maya? Você acha? Hein? Você acha que foi fácil cortar esse laço? Acha que foi simples assim? Pois não foi, eu cortei. E a Maya chorando diz, eu cortei também, eu cortei. E o Raj diz, eu cortei para construir o amor com você. E a Maya chorando diz, nós construímos um lindo amor. E o Raj diz, não, Maya, nós não construímos nada. Maya diz, por favor, não faça assim. E o Raj diz, não se constrói nada em cima de uma mentira. Muito menos um amor. Maya jura que nunca enganou, nunca traiu o Raj. Raj diz que a Maya o enganou e o traiu todos os dias, todas as noites que eles estiveram casados. Porque a Maya nunca revelou que o homem que ela amava era o Bahuan, um Dalit. Raj, nervoso, diz, eu poderia suportar tudo, menos uma traição, uma mentira. E a Maya diz, eu sei disso, eu sei. Como você acha que eu me sentia quando você falava desse jeito, hein? Como você acha que eu me sentia, Raj? Não me julgue com tanto rigor, marido. Por favor, não me julgue assim. Vista a minha pele. Se ponha no meu lugar e sinta os meus medos. Os meus erros custam muito mais caros que os seus, Raj. Os seus erros lhe custam sermões. E os meus erros podem custar a minha vida, Raj. A minha vida. Entenda. Maya chora, faz carinho no Raj. E diz, olhe para mim e diga que não acredita no meu amor. Diga que não acredita no meu amor por você. E o Raj diz, não importa mais, Maya. Nada mais importa, Maya diz, é a única coisa que eu lhe peço. Olhe para mim, olhe nos meus olhos e diga o que vê. E o Raj diz, eu vejo uma mulher que foi amada. Amada pelo marido, como nenhuma outra foi amada. E não soube ser fiel a ele. E a Maya diz, eu nunca traí você. O Raj diz, traiu, Maya. Traiu sim. Durante todos os dias. Raj vai para sair. E a Maya diz, fique. Eu quero falar tudo. Você não há de saber a verdade pela língua de mais ninguém. E o Raj diz, e ainda tem mais, Maya? Ainda tem mais? Maya chorando diz, eu sou humana. E te digo que eu fiz tudo o que eu fiz por medo de perder o seu amor. Medo. Medo por mim e pelo meu filho. Raj chora. Olha para o Nihaj e diz, seu filho. Nihaj. Não, Maya, não. Não, não, não. E a Maya diz, não era a verdade que você queria, Raj. Não era a verdade que você queria, marido. Maya chora muito. E diz, essa é a verdade. Aí está a verdade. E o Raj diz, o Nihaj, filho de um Dalit. Maya. Não, eu não posso acreditar nisso. Não posso acreditar nisso. O Nihaj é um Dalit, Maya. É isso? O meu Nihaj é um Dalit. Raj fica furioso. Pega no rosto da Maya forte e diz, me diga. O Nihaj é um Dalit. E a Maya diz, eu nunca senti como se ele fosse dele. No meu coração ele sempre foi seu. Raj está muito nervoso. Diz, o meu Nihaj é um Dalit. E joga a Maya longe. Ele diz, não, não. E a Maya diz, marido. E o Raj diz, não. Não fale mais nada, por favor. Raj sai do quarto e chora muito. E a Maya fica desesperada. Chora muito. Raj sai furioso. Raj fica pensando em todos os momentos que viveu com a Maya. E a Maya fica pensando em todos os momentos que viveu com o Raj. Os dois sofrem. E esse foi o vídeo do dia em que o Raj descobre que Nihaj é filho do Bah-Ruã. O que vocês acharam, gente? Será na reta final da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto